Salve, salve, galera do bem! Tudo bom com vocês? Todas as nações em nosso planeta têm suas próprias peculiaridades, tradições e culturas. Algumas delas se sobrefõem e até mesclam, mas algumas são completamente diferentes. No entanto, existem tribos em nosso planeta com tradições que vão te surpreender, que até mesmo deixam chocados os homens modernos. Algumas destas tribos são conhecidas por sua notória crueldade, outras por sua inusitada ideia sobre beleza e algumas muito bizarras. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais da metade de todos os humanos da Terra agora vivem em cidades. Mas nem todos gostam da agitada vida na cidade. Sendo assim, muitos não medem esforços para se manterem o mais longe possível. Então, hoje vamos ver algumas pessoas isoladas do mundo, cujo modo de vida é tão diferente do nosso, que desafiam a sua compreensão. Mas antes, como de costume, não podemos continuar sem convidar você, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Sendo assim, toda vez que subirmos um novo vídeo, você será notificado. E claro, se gostar do que assistir, arrebenta aí este botão de like. Os Dogon É um povo conhecido por sua inusitada aparência, tradições e festas. Suas construções podem chegar a 600 metros de altura, e eles são cerca de 300 mil pessoas. Tanto é que foram incluídos na lista de patrimônios mundiais da Unesco, pela sua beleza única, e claro, pelo significado da história deste povo. Eles vivem no interior da África Ocidental, um dos lugares mais difíceis de se chegar. E ainda vivem em um lugar construído pelos seus ancestrais séculos atrás. Sem eletricidade ou qualquer meio de comunicação, suas casas são feitas de barro e parecidas com casas de anões. Eles cultivam sementes e legumes e permanecem fiéis às antigas tradições de cientistas da tribo. Acredita-se que essas tribos já existiam desde a era dos faraós do Egito. E por um longo tempo, o povo Dogon permaneceu secreto, isolando suas tribos do mundo lá fora. Lógico, a fim de manter suas identidades e suas tradições ancestrais. E foi o isolamento das tribos Dogon que preservou sua cultura, sua estrutura social e seus rituais extravagantes. E misteriosamente, eles ainda possuem um sofisticado conhecimento astronômico. Falam sobre multicamadas do universo e algumas leis astronômicas. Apesar de séculos de isolamento completo, muitos cientistas afirmam que os Dogon sabem muito mais sobre o universo do que nós. E eles acreditam ser descendentes de alienígenas. Mas claro, esta teoria nunca foi provada. Os Sherpas Este povo habita as montanhas do Himalaia Oriental e são pessoas incríveis e resistentes. Em suas escaladas, eles carregam o triplo do seu peso. Afinal, a gravidade aumenta conforme subimos. Então, isto os torna cada vez mais fortes e resistentes. Um peso comum que os Sherpas carregam em grande altitude, uma pessoa normal não consegue carregar nem lá embaixo. Por isso, atualmente os cientistas estão muito interessados neste povo. Afinal, vários estudos confirmaram que esta nação tem uma maneira diferente de trabalhar. E o sistema de fornecimento de seu sangue é duas vezes mais rápido do que o nosso. Mantendo então o coração em um ritmo ideal. E consequentemente, a pressão também. A concentração dos produtos em decomposição no azoto do sangue dos Sherpas é dez vezes maior do que aqueles que buscam conquistar o Everest. Isto, então, permite que eles vivam em uma altitude de 5 mil metros, sem nenhum problema e com todas as condições adversas. E a principal renda das famílias Sherpas são os visitantes do Everest, já nos seus limites. Os Nenetes Este povo vive no extremo norte, mais especificamente na Sibéria, um lugar que não é dos mais acolhedores. Pense nisso, no inverno, ventos gelados, muita neve e geada, e a temperatura chega até menos 50 graus. Qualquer um de nós acharíamos essas condições extremas e improvável sobreviver por lá. No entanto, para esta tribo do norte, é apenas a vida cotidiana. Assim como as renas, os Nenetes levam um estilo de vida nômade. Suas tendas são simples e muito fáceis de construir. Eles as montam em menos de meia hora e para desmontar mais rápido ainda. Isto, então, é uma opção perfeita para que eles não fiquem mais de dois ou três dias no mesmo lugar. Os pastores Nenetes têm a necessidade de alimentar as suas renas, então saem em busca de comida para seus animais. Normalmente, se vive uma ou duas famílias em cada tenda, ou seja, cerca de cinco a dez pessoas. Embora não exista muito espaço, as regras e tradições são muitas e cada membro da família deve respeitá-las. Por exemplo, o espaço é dividido entre feminino e masculino, e as mulheres e crianças não podem ir até o espaço masculino. Na tenda não se pode chegar perto da lareira e não pode tocar em alguns pontos. E a lista é extensa. A maioria destas regras podem parecer bizarras, mas os Nenetes as repassam de geração a geração. Eles também possuem incríveis habilidades de navegação. Imagine você, no meio do nada, com apenas um campo de neve sem fim à sua volta. Então, simplesmente você olha para o horizonte e não sabe para que lado seguir. Certamente seríamos nômades perdidos. Eles conhecem cada colina e cada arbusto como as palmas das mãos. Eles sabem exatamente onde estão e onde estão seus amigos e parentes. Viajam longas distâncias sem nenhuma comunicação, a menos 50 graus. Somente para visitar seus amigos, coisa de uns 100 quilômetros de distância. Para eles, isto é muito fácil. É como se fossem nós visitando alguém em uma cidade vizinha. Mesmo se algum membro da família for para muito longe, ele sempre será capaz de voltar. Incrível! Os Coroais Uma tribo misteriosa do sudeste ocidental que vivem na província de Papua, Indonésia. Eles descobriram a existência de qualquer outra pessoa que não seja da sua tribo somente nos anos 70. Os Coroais vivem em uma ilha isolada nas montanhas, em meio de dois grandes rios. Eles são cerca de 3 mil e seu estilo de vida não mudou com o tempo. Eles não sabem o que é o ferro. Eles não possuem nenhuma tecnologia e usam ferramentas primitivas feitas de pedra e ossos. Sem contar com suas lanças e arcos para caçarem. Os Coroais vivem em pequenas casas feitas nas copas das árvores, em até 35 metros acima do solo. Suas casas são feitas de folhas de palmeiras e galhos. As famílias dos Coroais são bem grandes, mas não a dos líderes tribais ou feiticeiros, que literalmente constroem suas casas nas árvores mais altas da tribo. Aliás, eles acreditam que nenhum tipo de espírito maligno pode escalar as árvores. E quando a noite cai, todos os membros das famílias sobem as escadas de videiras flexíveis para chegarem em suas casas nas copas das árvores. Eles escondem seus animais e comida lá no topo, respondendo os feiticeiros, já que lá em cima eles estão seguros contra grandes predadores. E uma grande preocupação é o alimento básico na dieta ampla dos Coroais. Um homem moderno da cidade jamais comeria o que eles comem. Por exemplo, com as raízes das árvores, eles fazem farinha, usando ferramentas de pedra. Em seguida, eles adicionam ao cardápio larvas de peixes, raízes e frutas. A mistura é de animais silvestres, como os javalis ou ovos bebesouros, uma iguaria encontrada nas folhas. Estes, eles assam e servem como prato principal em uma refeição festiva. Você ousaria experimentar? Com esta peculiar dieta, não é surpresa que a expectativa de vida de um Coroai seja muito baixa. Em média, um homem saudável chega aos 34 anos e a mulher um pouco mais. As mulheres Coroais enfrentam muitos perigos e ainda sobrevivem, como picadas de insetos venenosos e machucados que demoram muito para cicatrizarem, sem contar o clima úmido e acidentes durante a caça. E lógico, não podemos esquecer das doenças levadas por missionários. Infelizmente, os Coroais podem desaparecer em um fluxo comum. Mesmo assim, continuarão surpreendendo os pesquisadores com suas tradições. Os Bajau Por um acaso você já ouviu falar nos nômades do oceano? Este grupo étnico, que inclui várias pessoas das tribos da Hidonésia, Malásia e das Filipinas, se adaptaram perfeitamente com o ambiente marítimo. Eles vivem literalmente no estilo nômade, no meio do oceano Índico, onde passam a maior parte do tempo. Suas vidas, trabalhos e lazer dependem inteiramente do oceano. Os Bajau são bem filosóficos sobre a vida. Eles se estabeleceram com pouquíssimo e, mesmo assim, são completamente felizes. Eles nem sequer sabem suas idades, porque isso não importa. Eles não possuem um conceito de tempo ou datas. Estas pessoas vivem totalmente sem nenhum indício de eletricidade. Consegue imaginar este estilo de vida em pleno século XXI? Os Bajau raramente colocam seus pés em terra firme, somente quando eles precisam de água fresca ou lenha e trocam por frutos do seu trabalho. Eles são excelentes artesãos. Eles colocam seus entes falecidos em barcos e os deixam à deriva. Eles literalmente passam a maior parte das suas vidas na água. Suas casas são sustentadas por pernas de pau, todas construídas por eles. E vale muito a pena ressaltar que o devastador tsunami de 2004 não afetou suas moradias. A grande massa de água que trouxe muita destruição para a costa da Indonésia foi inofensiva nos confins do oceano. As ondas simplesmente passaram através das casas e nenhuma foi danificada. Só que o mais surpreendente sobre este povo é a capacidade de prender a respiração debaixo d'água por um longo período de tempo. Com toda certeza, a maioria das pessoas não podem fazer isso. Aliás, podem até sofrer danos fatais. No entanto, os Bajau são conhecidos como grandes mergulhadores e não veem nenhum problema em ficar muito tempo debaixo d'água. Os cientistas têm lutado para explicar esta capacidade única. Afinal, os Bajau ainda são humanos, assim como nós. E pesquisadores independentes descobriram que o segredo está no DNA dos nômades do mar. Eles alegaram que os Bajau são adeptos do mergulho livre graças a um longo tempo de trabalho e adaptação natural. Seus órgãos internos realmente mudaram. Por exemplo, seus pulmões se alongaram, fazendo com que armazenassem mais ar. Os nômades do mar também possuem algumas anomalias no nível genético. Os Bajau adquiriram um gene que faz o sangue circular rapidamente dos membros para os órgãos vitais e o cérebro. E seu coração dificulta a produção de dióxido de carbono no sangue. Quando um Bajau está debaixo d'água, esta produção é praticamente nula. Como somos perfeitos! Nos adaptamos a qualquer coisa, situação, clima e por aí vai. O que você acha? Gostou do vídeo? Esperamos que sim! E por hoje é só! Até a próxima e um forte abraço! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho